E agora com o comentarista Mário Barrilari, que esteja à frente, juntamente com os integrantes da Rádio Cultura, transmitindo as partidas. Fábio, um resumo desse campeonato, o 32º de futsal municipal. Zé, boa noite, primeiramente, claro. Resumo, nós temos que panabelizar. Nosso secretário de esporte, João Felipe, no excelente campeonato, mudou o campeonato do campeonato onde se perdia, caía fora, acabou fazendo com que fosse para a prata, acabava aí sendo, na prata, também o campeão. Foi o que aconteceu. Bom, um resumo do campeonato. Um campeonato muito bom, um campeonato excelente. Atletas que vieram brilhantar o nosso campeonato, brilhantar, essa que é a verdade. Então, está todo mundo de parabéns. Parabéns para dar no Sub-20, quem foi campeão, quem foi vice-campeão. Todas as equipes do Sub-20 e todas as equipes do principal também. Esse é o resumo. Um campeonato muito bom, ótimo campeonato, excelente campeonato, muito bem organizado. Coisas que acontecem, nós, no meio do futebol, a gente sabe que é normal. É rivalidade aqui, rivalidade ali. Os atletas que vêm de fora vêm a brilhantar o nosso campeonato. E, por algumas coisas que nós temos que fazer, principalmente os torcedores, nós, é bater palma para quem vem de fora. Eles não vêm aqui para brigar, eles não vêm aqui para acabar com o nosso campeonato. Não, eles vêm aqui para brilhantar o nosso campeonato. Eleva o nível. Você entendeu? Ele eleva muito o nível do nosso campeonato. O nosso campeonato, esse ano, foi muito elevado. E alguns torcedores têm que conter o ânimo, tá? Bater palma e não querer agredir jogador, querer xingar jogador, atletas que vêm de fora. Mas o que vai acabar acontecendo, sabe o que, José Augusto, não vem mais. Porque aqui, se você pegar essa equipe aqui, tanto dos óculos como do Nítos, do Alvorada, todos os atletas de fora vão disputar o campeonato metropolitano por Guapiaçu. Rod, Spola, Dazaher, Hidaya, o próprio Municão. Então, eles estão vindo aqui, brilhantar o nosso campeonato. E vão jogar tudo junto. Daqui a pouco, olha, eu vou lá para Monte Alto. Ah, não, não vai lá porque o torcedor... O campeonato é bom, mas os torcedores não é bom. Então, nós precisamos bater palma para esses atletas que vêm de fora para brilhantar o nosso campeonato e não para estragar o nosso campeonato. Parabéns ao nosso secretário, parabéns a todas as equipes que nós tivemos aí uma final digna ontem e uma final digna hoje num grande campeonato, que nem foi o campeonato municipal de futsal. E parabéns também pela escolha. Léo, fazia muito tempo que eu não via ele, o Leonardo, né? E também o Juca aí, os troféus, muito, muito bem em nome dos dois aí. Parabéns mais uma vez. Tudo bom, Mário? Obrigado. Com essa participação do Mário Barriari, ele que esteve comentando pela Rádio Cultura e fez uma exploração sobre esse importante campeonato, o 32º municipal. E aí E aí Bom dia Legenda Adriana Zanotto